Momento da oração Vamos orar ao Senhor, vamos em unidade, no Espírito e na fé. Em nome de Jesus, ó grande Deus, chegamos na Tua presença e precisamos contar a Ti os nossos pecados, os nossos erros que diariamente cometemos e agredindo a Tua santidade, a Tua justiça. Queremos Te pedir perdão e a Tua misericórdia, que Tu venha com graças sobre nós. Senhor, nos ilumina nesta oportunidade que Tu nos concede, para que o pleno arrependimento chegue ao nosso coração, produzido pelo Teu Espírito e a Palavra. Grande é o Teu nome, Senhor. Queremos aqui colocar na Tua presença todos os Teus filhos que estão enfermos da alma, do físico, Pai. A Tua palavra diz em Isaías 54, que certamente Ele levou sobre si todas as nossas doenças, dores, maldições e enfermidades. E pelas pisaduras que houve em Cristo Jesus, o Filho de Deus, nós já fomos sarados. O sinal que era necessário para a nossa salvação e para que possamos crer, o único sinal é a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, aqueles que não creem neste sinal, não receberão a salvação. Mas nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos agora que Tu aumente a convicção e a fé dentro do nosso coração com relação ao Cristo ressurreto. Em nome de Jesus, repreendemos deste ambiente todo o espírito de incredulidade que sai deste ambiente. Em nome de Jesus, espírito de frieza espiritual, de mornidão, sai destas vidas, Satanás. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos, a visitação do Espírito Santo sobre todos os corações. Em nome de Jesus, levanta aqueles que estão prostrados, desanimados, pela Tua unção divina, poderosa do Espírito Senhor. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, declaramos a vitória do Senhor sobre todos nós, que estamos aqui para contatar com o Teu Espírito. Ó Senhor, nos arranca do metodismo, da religião, e nos coloca a vida e espírito no nosso coração. Em nome de Jesus, que possamos crer na Tua Palavra, que possamos confiar nela, Senhor. Nos capacita, nos capacita neste momento, Senhor, a confiar na Tua Palavra, porque essa é a nossa deficiência, porque já a conhecemos, mas não confiamos nela, não temos a fé para andar nela, Senhor. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, ensina a Tua Igreja a confiar e a descansar no nosso Rei Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, que a Tua Graça poderosa do Teu Espírito seja sobre nós. Toca para curar os enfermos agora, Senhor, com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, realiza Tuas maravilhas no nosso coração, em tudo aquilo que necessitamos, move-nos a andar em Tua direção, no caminho da verdade, para receber a Tua vida, Senhor. Grande é o Teu nome, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, santo, santo é o Teu nome. Ó Senhor Jesus.